Música 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 do Espírito Santo. No nome de Jesus Cristo. Nós vamos aceita dizer, Amém! Amém! Esta palavra, muito forte, Senhor! 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 Amém! Que Deus, Senhor, seja bem-vindo, Aide-me a saluer aquele que a teu coté, tout em respeitando os gestos da lei. Um simples gesto de sua cabeça, para que ela comprena que tu as reconnuo a sua presença. Associação, como dizemos, as semanas não foram fáciles para nós, que Deus, por seu amor, que nós possamos estar com todos. Deus, por seu amor, que nós possamos estar com todos. Nós vamos ver aqui, que nós possamos estar com todos. Grande a nossa joia, um dia mais um dia mais um dia mais um dia mais um dia. E nós vamos começar um tempo que a começado, que está na minha coração há muitos meses. e nós vamos começar a seu fato de serem que há terem não o que você precisa de uma ideia. As attitudes do surnante, as attitudes do surnante, as attitudes do surnante. Eu vou te recomendar, a aprender a Bíblia, nos livros de Luz, capítulo 6, a partir do 27º versículo. Mas eu digo a vocês que me escutem, eu digo a vocês que me escutem, amem os inimigos, façam do bem aos que vocês vocês, beijam os que vocês vocês maudem, priem para os que vocês vocês maltraisam. Quatro pontos, não é fácil a diger. Quatro pontos, não é fácil a digerir. A razão por que nós vamos intitular as atitudes de natureza, porque essas recomendações passam ou surpassam o ordem natural de coisas. O que vocês estão fazendo? O que vocês estão fazendo? O que vocês estão fazendo? Isso seria uma única recomendação que você poderia compreender de sua intenção. do Senhor. O que vocês estão fazendo? Ou vocês estão fazendo? Ou você pode colocar a dousaidade? O que vocês estão fazendo? Ou vocês estão fazendo? É bem assim, isso é natural. Não é um mensagem que me manque a Jesus, não é um mensagem que me manque para te ensinar esse dia, não é também uma forma de vencer a te conquistar, e o Senhor te diz quatro coisas, se Ele vem amar os inimigos, ele tem a facilidade de digerir isso, e o Senhor não não se arrumou, ele ajoute ainda, e o Senhor, faça o bem para os que você não se arrumou, e o Senhor não se arrumou, ele ajoute ainda uma outra dose, é como se derrubar a alguém que prende a Kini, ele terminou com a Kini, ele está tendo a ser guia, e ele diz que você não se arrumou, se você ama os inimigos, o que é te reso, não é mais se derrubar a Kini, ele diz que você não se arrumou, faça o bem para aqueles que você ainda não se arrumou, em outra versão diz que faz o bem para aqueles que você não se arrumou, Você pode dizer que eu tenho amado um inimigo a quem me atende. Senhor isso já muito. Mas o Senhor vem ainda adicionar que eu sou exigente no 돼 para quem tem mal. Eu não sei nem qual palavra você vai declarar. A périmission é uma palavra que pronuncia sobre a vida de alguém. Mas entre as coisas que você te ama, ele está ama, mas diz a você de amar. As coisas que você pode fazer, mas Senhor, isso é como isso? Nós somos habituados que você nos guias, nós somos habituados que você multiplicou o tempo para que nós pudemos comer, mas a luta que prende essa prédicação a a la salva o Senhor não se arrumou para a quatria para a recomendação Ele ajoute ainda mesmo se você gostou dos enhémis em público mesmo se você gostou do bem para que você faça do mal em público mesmo se você que você faça do mal em público o que você pode para a homenade mas eu gostei que quando você luta que você luta a você para que você beijar pra quem em público 40 mil mil o Senhor que eu venho para você e para quem para quem me perucação isso não é natural não é a o Eu acredito que se você me perguntar à Assemblée, quem prie para os que os maltracem, não serão 10? Quem te manda a uma palavra para os que os que os que os maltracem são? Mas o Senhor, não se arrumasse por lá. Qual a tortura moral? Você tem que se torne a uma palavra para os que os que os que os maltracem são? O Senhor, você já gostou do tratamento de uma marathe? Porque a mãe tem a mamãe, mas não tem a mamãe. Então, a mãe vem, pedir a mamãe para a casamento. Essa marathe diz que não, 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 não. Por que esse homem deve espetar Annie? Porque a mãe tem a mamãe para a mamãe. Então você pode não encontrar a mãe do meu trabalho, FUCK 49. Você pode dar uma mãe da mamãe pela mamãe e sua mãe? Ele disse que se não soas por elaрий, você por que essa mãe. Quando você não пойдете, não vem a mamãe Yea? Você é responsável, disse que não vai como a mamãe, pela minha杏, ela é inclabe a rapidoeza, que eu espero que vá teỏ depois dele serão. Nós ainda estamos no mesmo cidade Os albocs ao meu lado Ele não amou a ele mesmo, eu não sei Mas nós nos fez compreender que foi ele que foi ele que fez isso E você, o Senhor, me disse que quando precisamos prestar você iria que eu cite Eu gostaria de dizer a alguém que o Senhor está dizendo de prestar para aqueles que você maltratam Então, isso significa que você não consegue citar o nome de pessoas, mas você precisa citar o nome de Deus e você precisa citar isso Mas quem tem o nome de Deus você não consegue citar o nome de Deus você não consegue citar o nome de Deus Eu cite o nome de Roger Você não consegue citar o nome de Roger Senhor, o Tantre Père Papa Eu priei para Roger Mas o Senhor te disse, não lembre-se em sua prião, as malas as malas Eu priei para o nome de Roger Eu priei para o nome de Roger Mas o Senhor, você vê como ele me criticaiu Eu disse Eu disse a todo mundo que eu fui um Eu disse a todo mundo Eu disse a todo mundo que eu fui um Eu disse a todo mundo que eu fui um Eu disse a todo mundo que eu fui um Eu disse a todo mundo que eu fui um Eu disse a todo mundo que eu fui um Eu disse para o nome de Roger Eu não sei o nome de Roger Deus te disse que é isso que Deus te disse. Porque o Senhor compreende que Deus te disse que é o Senhor tem des contas. O Senhor não tem d'explicação. Mas Ele te disse a você de priar porque você é superiormente espiritual com ele. Ele te disse que para onde? a gente vai fazer a imagem a gente vai fazer a imagem vim mesmo para mim Deus gostaria que você se dialogue com ele não tem uma coisa que você não vai dizer que você não vai fazer a imagem é que você não vai fazer a imagem mas você não vai fazer a imagem você conhece bem que eu fui senti-se sem agradecer você estava em todos os estados e eu fui senti-se se disseram dos homens virem e como exercício? eu sou eu estamos tentando empolgando os mal carrega os mal amém nós siamo. estamos見ados? agora Agora, as atitudes do sobrenatural, o conceito de atitudes que Jesus teve a definir lá em várias reprises. Primeiramente, a atitude é a maneira de se tênir, de tênir seu corpo. Lembre-se que eu fiz passar o frere Eli devant nós. Eu fiz passar o frere Eli, eu fiz passar o frere Eli, e todo mundo está rindo. Eu fiz passar o frere Eli, eu fiz passar o frere Eli, e todo mundo está rindo. Lembre-se que ele faz isso. Isso é parte dessa definição ou desse aspect que eu gostaria de desenvolver. Eu gostaria de falar mais sobre a maneira de se comportar. Porque nós temos uma maneira de se comportar com os outros. A maneira de se comportar. Isso é o que faz um ponto de interesse, é a maneira de se comportar com os outros. E a uma maneira de se comportar com os outros. Mas o que Jesus está colocando em quatro recomendações é, a maneira de se comportar com os outros. E a maneira de se comportar com os outros. Quando nós misos os atitudes entre elas, é o que produz um comportamento. O que vem o comportamento? O comportamento é a função das atitudes. A maneira como se comporta, é o que descreve o comportamento. Quando eu falo de suratural, quando eu falo de suratural, não podemos nos enviar no miracle, porque é precisamente isso que estamos falando de Jesus. Nós estamos desenvolvendo a escola da fé. Como exercir a fé, para que a mão de Deus agisse. Se você pode prestar sua atenção, se você puder, e são os amigos de Tecnic, de fazer o trabalho. Se você puder, 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 se você puder e cuidar. Se você puder ou uma colega de classe, se você puder, não precisa ser humano. É preciso também replicar. E nós, chamamos-nos, que, pequeno a pequeno, essas coisas, elas se tornaram em nós. Isso é o que nós estamos tornando grandes. Nós estamos longe de essas atitudes de sua natureza. Para um filho que aprendemos o passage, que quando você faz o mal, você precisa replicar. Isso será uma natureza que deve ser bem replicada, porque ele vai levar a força. Eu quero dizer que você está falando sobre isso. Eu quero dizer que você está falando sobre isso. E a terceira palavra, sobrenatural. Nós queremos nos entendermos a aqueles que se levantam de Deus, aqueles que se levantam de Deus. Eu quero dizer que você está falando sobre isso. Jesus não está dizendo e recomendando seus discípulos, seus apóstolos a fonte, o que ele não pode nunca fazer. E'stanto, porque o semover é que ele é uma das cara de Deus, Mas ele ainda não aprendendo o que é seu comportamento, Серre a forma da reagir de Deus. Em nome possível do inimigo, fatos dos mortos, fatos dos calorisos, fatos dos que da mal océpedão. värv diemos. Porque da minha f身 de uma das parceidão é um bagulho da minhaiedade. Esses são testigos das pessoas. COODFO não,ゆ sinto, acredito. que o céu passará por essas caixas, que não faça, o céu passará por essas caixas. Aimei aos seus inimigos, faça-lhe bem os que vos haíssem, faça-lhe bem os que vos moríssem, brilhez aos que os que vos maltratem, e é isso o mensagem do céu, é isso o mensagem do paradigma. Não precisa entender que os que os que serão de seu candidato no céu, são os que os mamíeis, não só seus filhos, nem só seus filhos, mas um couple, que chame de noite, que a mandado em seu íd Treatment Para, Eu não sei o que ele quer, eu não sei o que ele quer, eu não sei onde ele quer, eu não sei onde ele quer, eu não sei onde ele quer essa história, mas por causa de ele mesmo, eu fui E assim eu tenho eu a mançúcar por ele sere, Geschev, mas que se venha, eu pre blandos por nós. Então sembra aquele materno que eu preuyorum, eu vou prevenir a forma do Senhor Presidente Estamos ao mesmo, nós temos um mal do Senhor para sobrar você. A pé e a seu'daçoce, Senhor você quer dizer que lá você quer dizer isso, a seu dinheiro de todo o patrimônio será ridículo. O Senhor te promete por ele, que atreveu o país, e a todos os irmãos e 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 os irmãos. Muito sem humor, muito bem-vindo! Quemia a ouvido, na liceira? Quemia está atrasado a ser feitamente em sua esposa? Quemia a ouvido não tem sucesso? Quemia também não tem brinco? Quemia mesmo? Quemia mesmo? Quemia muito Kathryn? Quemia mesmo? Quemia são mais pra mim? Então, você vai te dizer que não tem a número de salunia, mas também a gente vai te dar pra você. Você vai te mentir a gente por tua saluta, mas não tem a mentir a Deus pela tua prição. O que significa amar os zénés? O que significa amar os zénés? O que significa amar os zénés? Deus aimerait que nous puissions dépasser le seul normal Il nous permet que nous n'aurions pas de sentiment affectif Il aimerait pas que ce soit un simple sentiment que nous éprouvons Ce sera pour être plus facile Quando você vê aquele que você considera como um inimigo da pele, você pode ter apetite. Mas o Senhor te diz, não te limita. Mas faça um effort consciente, um acto de amor voluntário. Não te limita só para suscitar um sentimento, mas conflir um acto de amor. E esse acto de amor, se não é um segura, porte-lo para a prião de Deus. Porte-lo para a prião de Deus. Vamos ao 1 Samuel capítulo 24. 1 Samuel capítulo 24. 1 Samuel capítulo 24. 1 Samuel capítulo 24. 2 Samuel capítulo 24. 2 Samuel capítulo 24. 2 Samuel capítulo 24. sobre todo Israel. E ele era procurando David e seus jovens até o roche de Boutes sauvagens. Ele chegou a um parque de Grébis que estavam perto do caminho e lá se encontrou uma caverna onde ele entra para se cobrir os pieds. David e seus jovens estavam no fundo da caverna. Os jovens de David disseram Aqui é o dia que o Eternel te diz Eu livrei o teu inimigo entre as mães. Faz atenção quando um guerreiro um guerreiro se transforma em profeta. Eles eram guerreiros, os guerreiros guerreiros de David. David declara que eles eram no número de 600. Mas eles eram no fundo da caverna. Um trou que era realmente enorme. Um trou que era realmente enorme. E nesse trou lá, no fundo, havia David e seus 600 sombras. Mas a dentro da caverna, Saúl vinha também com esses jovens. Então, ele que estava no fundo, não era conhecido. Um ignorante. Um ignorante que havia de chão ao interior. E ele que estava no fundo da caverna. Mas o Saúl que poussou na David para colocar a sua vida, Saúl, ele não vai ter que fazer nada. Ele se encontra lá em uma situação E a Bíblia ajoute encore E a gente da vida lhe diz Voici o dia que o Eterno é Então esse vale E a unanimidade Diz a David Voici o dia que o Eterno Diz Então eles profita E quem faz isso para o Eberomê? Então eles não podem falar Eu estou fazendo o meu coração Eu não sei se vocês haviam disseram assim Eu não sei se vocês se dizem assim Peraí que o Eberomê Então eu não? E o Eberomê A livre o Eberomê entre os Não tem seu nome Bênh ele não ser real O eberomê se transformou em profete A quem eu irro-nei a Bíblia já falou Faites très bem atenção Quando você te contar uma história que você te faz sofrer, você vê um amigo, você vê uma esposa, você faz atenção sobre as recomendações proféticas que ele vai te dar. Assim diz o Eterno, nos salvemos e seus colegas, não é a pensamento de Deus. Assim diz o Eterno, nos salvemos e seus colegas, não é a pensamento de Deus. E são o que acontece na nossa vida. Assim diz o Eterno, nos salvemos e meus colegas. Assim diz o Eterno, nos salvemos e seus colegas, não é de novo. Assim diz o Eterno, eu te disse a partir de hoje, que seja esta amiga, seja eu. Nós temos muitos Dinge do Eterno, no nosso ciclo cotidiano. Assim diz o Eterno, eu te disse a verdade, a verdade. Eu me livre e defende-te. seu nome no povo mas não é ele primeiro é um cara antes dele ele hoje simplesmente sem conhecimento primeiro é- trial antes dele primeiro é segundo obrigado primeiro é namoro depois dele primeiro 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 um ol devia às todas Não é um pastor, não é um inimigo! Nós temos o Saúl, o inimigo de David. Não tem o Saúl, não é o inimigo de David. E é lá que ele se blesse. Ele vai ver que ele vai consumir isso. Fale-se como o pente e sangue. Vamos lá, vamos lá. David se leva e poupa docemente o pente do manteo de Saúl. Depois disso, o coração lhe bate. Ele poupou o pente do manteo de Saúl. O coração lhe bate. O que ele bateu? Ele bateu. Um subatheur que tente o pente do manteo de Saúl. Ele bateu. Ele bateu. E quando eles vieram, não apenas o tênir, mas o couto, significa que não há mais de royalties. Quem traita os inimigos? A primeira pergunta, como émer os inimigos? Nós precisamos saber quem traita os inimigos. Nós dissemosYNTOMOMOMOMOMOMOMOMOMOMOMORO, E isso é natural que ele diz que todo o que é um homem não nunca foi com o inimigo. Nós temos que o inimigo que o inimigo diz que o inimigo, no capítulo 5, versículo 8. Dê-lhe-lhe-lhe-lhe-lhe-lhe-lhe-lhe-lhe-lhe-lhe-lhe-lhe-lhe-lhe-lhe-lhe. O inimigo diz que 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 o inimigo Quem traita o inimigo? David a refusado essas coisas. Então ele tinha traído Saúl de inimigo. A filha de Saúl ia terminar. Mas ele não chama Saúl de inimigo. Mas escute o que diz o texto depois. E ele diz a seus jovens Que a eternidade me guarde de comente contra o Senhor. O Senhor, longe de l'éternel, uma acción tal que portei minha mão sobre Ele. Car ele é longe de l'éternel. Mas escutou, David arrêta esses jovens e os empêchou de se jeter à Saúl. Às vezes, as pessoas que... Tu racontes uma história e te responde. Você diz que o Senhor, o Senhor, o Senhor, o Senhor. Você diz que o Senhor, o Senhor, o Senhor, o Senhor, o Senhor. Fazia a fritá comente contra o Senhor, Mas não sei se não sete, mas não sei o que disse a ele. A ele é apenas que, no Senhor, o Senhor, o Senhor. Ele vai adulterando. Ele vai desjeitado. Ele vai aderrindo a minha reputação Para mimar que o Senhor, o Senhor, o Senhor, o Senhor, o Senhor. E nós também, comecei, o Senhor, o Senhor. Não sei, não sei mais. Quanto e o Senhor, a minha é verdade? Ele vai dar o Senhor, não sei. Ele vai perguntar sobre o Senhor. e é que a sua família você está com o homem que a sua família e que você tem uma mulher que fez um homem 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 Eu vi um dos deus empolgados em esperem os quais? Jesus fez um empolgados em esperem os seus musicos. Tu não posso falar o que fazer? Não. Não poderámos um salão. Ah. Mas como ficará no salão? Dossas sem. Como poderámos em uma pessoa? Não pode falar o seu nomeamento? E a uma senhora e um foick em dia. Você também tem o seu nomeado. Como você mesmo fazê-la? O meu nome é como você pode passar a esse casamento? Dê as coisas que devem começar a aprender. E não tem algum detalhe onde vamos ver? E não. Sim, a raconte. isso é dificuldade e não temos muita empenia porque quando você conta isso os dias que você vai arrangar com a essa professora como se viam a gente que será que você vai fazer auprência A gente quer dizer que uma pessoa se consiga Pô, para que você está na minha pessoa Vai voltar a essa nossa pessoa Você já não tem problema Minha cocheira, que ele estera do que ele é esse Número e aí você vai virar o que é a? que t'a levado até a porta de luz e aí você vai virar a porta de luz que t'a levado até a felicidade apenas a levado como se você era um filho de uma materna então você disse, eu vou virar o sim, na boca mas você vai virar na mesa e agora você vai virar a mulher, como você vai receber uma mulher? não sei como é a mulher que interpede não sei, não sei não sei, não sei, não sei, mas você vai virar de uma mulher? não sei como você vai receber a mulher? Veja como isso se faz com o nosso entendimento. Por isso que eu diria a a igreja, a primeira coisa é de prier. Tem que começar a ouvir a prier. E não começar a procurar conseil. Quando Jesus viu Pierre, a mãe, ser reclamado pelo diabo, como um foment que se faz fidel. Quando Jesus não começou a não começar a recorrer a pied. Isso é o problema de igreja hoje. O problema que te derange, que tu és maltraita, a primeira coisa é que você vai buscar a sympathia e a justiça em racontar a história auprès de todo o mundo. A primeira coisa que te derange, que tu és mal, que tu és mal, que tu és mal, que tu és mal. Ora, Jesus está naquela situação com ele. Então, quando você percebeu que a mãe, ele não tem primeiro a racontar a pied. Depois que a vida nos pecados. Ele está no corão dos céus, de... de... Então, quando você está no corão dos céus, que você está no corão dos céus. E Jesus disse, que o diabo está entranado. Mas eu não me limitou, �도, conviver, e natürlich para ouvir a priê-la, eus mal de alma de alma. Elequemos a prería por cima de tudo. Elequemos a prería por cima de tudo com as boundaries. Elequemos a prería por cima de toda essa linha. Elequemos a prería por cima de todos os紀 Wenconi, que vemos cada Exactly. Elequemos a prería, que Deus vai arranger as coisas. para que Pierre tenha consciência de quem era e que deveria chegar. Primeiro, a prier. Eu te pedi, quando tu pries, meu Deus, quando tu te adresse a Deus, tu te adresse a Celui que conhece a pessoa melhor que você. Tu te adresse a Celui que conhece a pessoa melhor que você. Eu te pedi, se pedi To 사람 para você. Eu te pedi, tu te adresse a Celui que pode follow todo em boa para ser. Ma eu te pedi, tu te adresse a Celui que pode arrê分享 puedes fazer tudo. Ma eu te pedi, tu te adresse a Celui que vivo-ALK melhor que você eFibu%, eu te pedi a dit. Eu te pedi, de dar Your wanting a 싶은 situation. Eu te pedi, tu te adresse a Celui que conhece o começou pelo coração e os твоi peoples. Eu te pedi, tu te pedi, você é e how cities�� jacove seuiel? é aquele que pode ser fraco, então ele ainda vai fazer o mal. Mas o Eterno é o único que pode arrumar essa prião. Não pode arrumar o mal, mas ele vai ser o mal. É isso que nós vamos falar sobre isso. Nós vamos falar sobre isso. Nós vamos falar sobre isso. Primeiro, a prião. 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 A gente vai dizer para ti. Após nós os problemas a Dias. Quando nós apresentamos os problemas a Dias. Quando nós apresentamos os problemas a Dias A grata que Wij clearer seu enemigo A garantia doole o barulho em um tempo. O que é o Barulho o barulho em um Ele. A garantia do o barulho emza flooding a um mero. arrumada não a armado проис no inferno. É para resistência do um diabo emag 낱ão. Vamos pente ou um beijão. Porque o Senhor está em perfeição. Mas você diz que o Senhor está em perfeição. Por que não quer nos inimigos? Para não quer nos inimigos? A segunda forma é guardar as paz. Eu sei que o Senhor conhece também. Que você pode ainda fazer mal, mas o Eterno é interdit. O Senhor é que se a pedir a tua paz, mas a paz para você. A peticão. Você não tem que se cortar sua oreita. Imagina-se que nós fazemos sentir os equipamentos com toda discrétion. Nós não sabemos mesmo. Imagina-se que se o reino foi cortado. Se o reino foi cortado. Nós não sabemos que nessa agitação, que a gente se fofinha. E a fonte de cortado. Eu estou tentando de plegar. Jesus já me cortou. Não corta o reino. Não corta o reino. Senhor, é esse dia que eu descobri que os discípulos não eram assim. Não corta o reino. Meus eus eus eus. Para que todos os rivais foram cortados. Eu não corta as fiumas. Se a fiuma cortado as fios que o reino foi cortada. Há fiuma cortada. E eu não corta o reino de Santa Maria. Se o reino foi cortada nas cenas. Senhor, a gente foi cortada. Porque antes disso, isso não se trata de minha interpretação, eu não lhe imposto. Mas quando ele afronta os fatos, ele sabe que Jesus lhe interpreta. Porque ele é o depósito de Deus, ele pode trazer a força. Que Deus se manifestou, lá ele vai arretar, mas para a corrigir o pé, não temos de Jesus. Não temos de Jesus, isso é apenas o nome dos intérpretes da família. Quando a corrigir o pé, você pode ver que você não tem pouca a corrigir. E diz-me-me qual é a solução que você vai aportar? Eu sou um homem que não tem que derrubar, não tem que derrubar, não tem que derrubar. E aí, eu não tenho que derrubar, não tem que derrubar. Porque eles não tem que derrubar, eles não tem que derrubar. Mas o Senhor não sabe que a derrubar. Eles são agitação. Nós não sabemos que a família chrétiena que você tem que derrubar, mas que você tem que derrubar! A parte aky cabe Rússia dit pra Banda Cam MesdosHook ! Ambos Players ! Porquê Jesus está dizendo aos apatrs de Maix Porquê o Senhor nos aporte Porquê Deus nos aponente divines ne sers porquê Deus nos santos larguas Porque isso é a sua nature, eu priei a alguém para o ensinamento de Jesus, é a nature de Jesus que nos comunica. Você sabe o porquê? Porque quando a naí seu inimigo, nós não nos rendemos compte que na estrutura chamada de inimigo, não há apenas uma única coisa que faz, que se chama a vencedor. Amém! Devant o inimigo, há apenas uma coisa que se chama a vencedor. Mas qual é a vencedor? É um alimento preparado, é um alimento preparado com os ingredientes que nós temos que ver. Eu sou um alimento que nos inimigos, porque se, e apenas se, nós aplicamos a vencedor, nós não temos que ver onde vem a vencedor. Para que ele disse a Pierre, que a bonita que naí seu irmão, que o Senhor rece a vencedor. É um alimento preparado, que você pode ser vencedor, que o Senhor, que a Deus tem um alimento preparado e infeliz. Ele tem um alimento preparado, mas isso não é sinto é. Quando a filha, não é sinto. Se não se esqueça, que ele tem um alimento preparado. o que nós comemos, nós congêamos isso, nós comemos isso, nós comemos isso, durante anos, para que quando nós vamos comer isso, é algo que nós temos guardado durante o tempo, e Deus nos demanda de nos inimigos, porque a colégio é tão paciente para ser resistente, a colégio deve ser conservada durante 5 anos, podemos conservar a colégio durante 10 anos, podemos conservar a colégio durante muitos anos possíveis, e é por isso que Deus não quer que nós possamos nos inimigos, porque nós somos os inimigos, nós estamos lá com um coração colírico, que nós somos os lugares, até os outros dos, com ele que nós vamos para o seu corpo, até os tempestes, há salmão, por isso, Não é uma boa coisa. A boa coisa não vai te ajudar em nada. Você não vai reparar nada. No contrário. Você não será mais puxado a situação. Avez-vous entendido que, no nome da colher, uma família se feria em clã? Quando eu amo seus inimigos, eu vou te dispensar da colher, e tu descris, como inimigo, o diabo, as atitudes do seu nato. É como Deus, nos próprios filhos, a perdão, porque eles não sabem o que eles fazem. Continuamos com... O versículo 9. Depois disso, David se levantou e saiu da caverna. Ele se criou ao Saúl. Ô rei meu Senhor! Um Senhor O Senhor, 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 Ele levanta a voice e pleura. Ele levanta a voice e... ... ... Ele levanta a voice e pleura. ... ... ... ... As pessoas não são conservadas, mas não são privadas. Eles são conservadas a vingança. Sem esquecer que essa vingança não era nada que a consequência de uma colher que a gêmea, que a congelada, que a conservada. E, por fim de contas, é para esse tipo de comportamento que a tênque de Jean Matisse é passada. Porque ele é proclamado muito alto. Que era a filha privada de Moutes. E, quando a filha de Jean Matisse, ela era entre os bancos de Moutes. Ele se lembrou das palavras de Jean Matisse. Ele se lembrou de o que Jean Matisse disse. Ele fez remontar a colher. Ele se lembrou da colher. Hoje, a colher é todo. Se você demanda de dinheiro a alguém, ele não lhe dá, ele não lhe dá, ele não lhe dá. ele não lhe dá, ele não lhe dá, ele não lhe dá ele não lhe dá, ele deve medir a colher. E o dia em que você se enloue, não há outro cantique. Não há nada que sangue. Qual é sangue? Eu priei a alguém que a forjado se morrer pela coléia. Não desejamos que vocês se sentem na coléia, porque vocês não podem maitrar as consequências da coléia. Não há nada que se sentem na coléia. Não há nada que se sentem na coléia. Porque a coléia pode levar tudo para o inferno. E diga-me outra coisa, a coisa que precisa fazer, é remetar sua paz no fog. Eu vou terminar aqui. Não há nada que se sentem na coléia. Eu vou nos perguntar de vocês. 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 como se sentem na coléia? Eu vou nos perguntar de vocês. 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 Eu vou nos perguntar da coléia contra o amor. Eu vou lá. Então, é confiante, Ou você vai nos perguntar de provasão. Nós todos vamos nos levantar e levantar nos vozes. Quais são os problemas? Não há algum lugar no passado? As coisas que estão derrangadas. Não há algum lugar no passado? Quando falamos do perdão, você conhece que você pediu perdão. Você conhece também que você pediu perdão. Mas esse perdão, causam problemas não para o ambiente, mas causam problemas em seu coração. Como você vai se sentir? Alguém que te fez tanto mal. Hoje, você vai nos dizer que não, pastor, eu vou perdão. Não há algum lugar no passado. Mas se você vê a pessoa, o que está acontecendo dentro de você? É o que está acontecendo dentro de você, que vai realmente confirmar se você perdão ou não. você nunca percebe. Como você faz isso? Como você diz o que está acontecendo? Aquele que veio recente de te critiquar, a aquele que veio recente de te jeter o problema, na sua família. Aquele que veio recente de te jeter o problema, a honte da sua família. Aquele que veio recente... Nos olhos de pessoas, você pode sorrir, nos olhos de pessoas, você pode rir, mas esse rir-lá é um confortável, um confortável com Deus. Esse colégio de quem você tem muito tempo para tuer, imagine-te amanhã ao trabalho, que ele seja a primeira pessoa que você vai encontrar. Se você tiver, você vai ter, uma jornada, um gâchinha, você conhece essas pessoas, eu quero que esse momento você tenha feito um tempo. Você tem uma atitude que é a lheira que você tem pôtes, é uma atitude que é a lheira, que você tem pôtes. É uma atitude que é a lheira, uma atitude que é a lheira, para que você fique tranquilo. que você vive tranquilamente que o Senhor que você te explica que você te falou de boas coisas e quando vem a concretização você me ajudou a abandonar só em seus campos defensivos em seus termos de maria Ele é claro que você arranja o coração o Senhor a precisado de seu coração para o Senhor e a o Senhor para que você tenha conhecido ao Senhor de novo vamos prestar para o nosso inimigo não somos nossos inimigos não somos nossos inimigos nós vamos nos julgando todos os problemas de vencedência não sermos naíf não sermos humano mas sermos apenas a pensamento de Deus Você pode levantar sua voz e colocar o que é a prio. Tem pessoas que estão em juros. Você pode dizer que há um doctorado em juros. A maneira que você está em juros, você não tem mais confiança em você mesmo. A maneira que você está em juros, você não tem mais confiança em você mesmo. Você diz que realmente seja o que você está em juros. Você diz que você não tem mais confiança em você mesmo. Você tem aquele corpo positivo. Você tem mais honnidade em você mesmo. Tenha força em seu cœur. Ele me demanda perdão, ele me demanda perdão. Ele me demanda perdão. Você tem mais a ninguém que você não tem mais você. Ele me levanta. Ele me ajudou. O discredito sobre a sua pessoa A sua reputação A sua personalidade Salve a causa de ele Eu acredito que esse dia Que você me manda para quando você verá Que o coração seja livre Que o coração seja tranquilo É o momento de se aproximar de Deus Ou você pode mentir aos homens Mas você não vai mentir a Deus Que o Senhor se levanta Que o Senhor se levanta Que o Senhor se levanta Que o Senhor se levanta